e muito boa tarde meninas muito boa tarde meninos tudo bom pessoal é bom né graças a deus que a gente tá bem tudo vai bem nossa mas tá muito quente gente muito quente esperando o sol sair daqui ó para mim regar as mocinhas né mas se você tiver passando por aí se gostar desse vídeo eu já te convido a se inscrever deixar o seu comentário que me ajuda bastante gente olha isso daqui que coisa mais linda meu deus ó esse daqui mostrar para você se você tiver dele lindo né muito bonito gente olha aqui espetáculo de planta aqui ó tem mais botões eu vi aqui tá saindo bastante botãozinho eu tirei daqui para mostrar onde aqui embaixo olha lá lindo né mas ele é bonito né olha que maravilha bem amarelinho ali aqui também bastante botãozinho tá vendo olha que coisa linda maravilhosa olha o brotinho dele que lindeza aqui também ó aqui também olha que coisa linda botãozinho vindo ali mas é lindo olha isso gente aí vindo mais mais brotinho aí aqui tem uma trouxinha de bocache que já tá furando né eu já vou ter que trocar colocar outra né vou ter que colocar outra gente mas é bonito né olha que maravilha de deus nossa como deus é bom na vida olha que coisa linda da gente né olha isso bem 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 amarelinho mesmo gente bem amarelinho coisa linda tão pequenininho né olha um lequinho tá numa torcerinha olha que lindo as as cabecinha dele aqui né coisa muito bonita gente aí ele entrelaçou aqui ó que tá descendo pra baixo aqui ó tá vendo ó os botãozinho descendo pra baixo meu deus do céu ele é muito bonito aí eu vou erguer um pouquinho depois essa trouxinha aqui que ela tá bem aqui em cima né aí eu vou erguer um pouquinho aqui assim ó bonito demais né é aí já já eu vou regar só que assim gente ó ele desse jeito aqui com a flor assim eu não gosto de regar ele assim não que que eu faço eu pego ele coloco ele aqui é um pouquinho na água aí depois eu viro coloco de novo que se eu se deixar né ou então eu venço com o borrifador porque mangueira aqui ó não vai ser legal não vai ser legal na verdade é isso mesmo e agora aqui gente olha isso daqui eu vou trazer ela pra cá também pra mim mostrar pra vocês gente mas essa moça que tem um cheiro que vocês não imagina ó deixar aqui tomar que ela não caia ela vocês já viram ela da outra vez olha isso gente ó ela só dá dois botões em cada espatinha mas é sempre dois botões ó ó ela tem um mel que gruda aqui ó ó olha só tá vendo mas pensa no mel que é doce só da gente mexer assim ó mas é divino é um cheiro maravilhoso e aqui também ó aqui tem mais duas olha que linda e aqui eu tava vendo ó tá vindo mais dois aqui olha que bacana né gente e ela flore a bichinha flore bastante e essa aqui ó graças a deus gente eu nunca achei uma coxonilha nessa moça aqui nunca nunca achei ó tá vindo mais brotinho aqui ó tá vendo que coisa linda tá vindo mais brotinho aqui ela é bem florífera gente ó esses dois brotos que saiu aqui ó tá vendo já é aqueles que tá florindo aqui ó essa espada e essa espada e essa daqui ó ó olha que coisa mais maravilhosa de deus gente deus é bom demais na nossa vida não é olha quem é o homem que desenha isso daqui a mas não tem né a mas não tem não tem bem que ele tenta né bem que o homem tenta mas não consegue não olha tá na hora de regar tá vendo ó eu deixo daqui pra mim saber se ela tá com sede ou não daqui já tá começando a murchar as folhinhas então reguei tudo ontem mas hoje já tá na hora de regar novamente então é já tô com a mangueira ali ó ó já vou regar porque eu reguei lá embaixo minha hortinha lá e já vou regar aqui também já já gente mas é muito bonita né olha que coisa mais linda de deus nossa deus é perfeito na nossa vida né perfeito ó olha isso que coisa mais maravilhosa de deus ó olha como que ele fica assim ó esse daqui parece que é ele ela não desidrata muito gente porque ela daqui ó é cheio de água olha que bonito muito bonito não é a linda demais então aqui ela teve duas frente ó tá vendo duas frente tá bom gente um beijo fiquem com deus